então você realmente acha que o Nando Moura acha importante você adquirir conhecimento? que você adquira conhecimento? achou errado seu otário seguinte galera, tava eu passeando pela minha timeline, sei lá como é que fala, mural da minha aba de inscrição do Yutoba, quando de repente eu me deparei com uma postagem do Shiliki Time, convocando os seus inscritos a comprarem um livro de extrema importância, mas é extremamente importante que você, Minions, que você Nandets, que vocês conservam, adquiram conhecimento, é muito importante, é muito importante que vocês saibam a farsa que é o desarmamento, e como ele acha isso muito, muito importante, o que ele fez? ele compartilhou o link da livraria do nosso amigo, não tô amigo assim, Nando Moura, com desconto, olha que legal, o livro tá com desconto, aí sim hein, Click Time, aí sim Shiliki Time, agora você representou hein, favoreceu a galera, adquirir conhecimento, livrinho na promoção mano, 23 reais, aí sim mano, hashtag aí sim, porém todavia entretanto, eu, um cara de esquerda, esquerda ou pata, também me importo que você, Minion, Bolsominion, você conserva, você Nandets, adquira conhecimento, sim, eu acho importante cara, conhecimento é poder, eu não vou aqui, negar isso a vocês, por isso, como eu sou um cara que se importa muito com vocês, aí na descrição, tá o link com o PDF, do mesmo livro, tá, mentiram pra vocês sobre o desarmamento, deixei aí pra vocês, baixarem pela bagatela, do, de graça, na faixa, não vai ter que pagar nada, a não ser a franquia de internet, né, mas, se você tá assistindo esse vídeo, é porque você tem internet, então pra você é de graça, viu? Como eu sou um cara que se importa com o seu conhecimento, então, mais uma vez, entra aí no link, vai estar disponibilizado o mesmo livro, a zero reais, pra você, beleza? Porém, caso você queira realmente comprar o livro, é só você entrar lá no canal do Tilek Time, ir lá na aba, entra lá na livraria do Nando Moura, que você vai pagar só 23 reais, num livro que é de graça, beleza? E caso você ache muito ruim, ah, eu não gosto de ler no celular, mano, isso aí é chato pra caramba, bom, eu deixei um vídeo também linkado, um vídeo que eu fiz, explicando como você pode fazer uma leitura super rápida no seu smartphone, beleza? Deixei, mostrei como é que funciona um aplicativo que lê PDF pra você, tá? Olha como eu sou um cara legal, velho, tá? Esquerdopata aqui, te ensinando, tá? Então vai lá, beleza? E mais uma vez, se você realmente acha que o L'Oreal, tá? Vulgo Nando Moura, vulgo Anão de Imbu, vulgo, como é que eu posso dizer? Sei lá, não vou falar os outros, que os outros são muito pejorativos. Então se você acredita realmente que ele se importa com você, se ele se importa com o seu conhecimento, achou errado, seu otário.